Eu tô tentando imaginar a cara das pessoas no momento que viram isso, porque inicialmente só leva um susto. Meu Deus, como ela engravidou! Aí depois você nota que ela é só um imbecil mesmo que acha que... Bom, meu Deus, essa cena aí... Eu acho que de tudo que aconteceu, e aconteceu bastante coisa, no final dessa segunda temporada de ReZero, essa cena aí vai ser uma das mais lembradas, porque a maioria deve ter levado um susto quando ela me fala um negócio dessa. Deus do céu! E bom, fala pessoal, voltamos aí com mais um Impressões de ReZero, segunda temporada, comentando o final, e eu vou dar uma geral também do que eu achei da segunda temporada como um todo. E como sempre, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo, e quem puder, apoie o canal, vire membro! Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 aí, e toda semana eu lanço mais vários novos, e você tem vídeo de tudo que é tipo, quase, quase tudo que é tipo, porque... Senão alguns vão dizer que eu fui propaganda enganosa, porque imaginaram alguma coisa maluca aí que não tem. Mas de qualquer forma, você ganha aí uma penca de vídeos com vários assuntos diferentes, e você ganha também todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu tô assistindo de animes da temporada, inclusive o ReZero, quando eu não comentava pra todo mundo, eu comentava lá nos vídeos semanais dos membros. No episódio anterior eu não comentei, porque ele foi... Bom, dramático é a melhor forma de falar. Todo mundo fazendo drama, o Roswell... A Beatriz, pelo amor de Deus, metade do episódio da Beatriz repetindo a mesma coisa pro Subaru, ele repetindo a mesma coisa pra ela, sim. Você não vai ser o meu escolhido, então vai embora. Não, mas eu quero que você me escolha. Não, me escolha. Não, ai, mas que saco, tipo, foi um século desse negócio. Então, ela acabou finalmente escolhendo ele, depois de muito drama. Ô, Mar, coitadinha da Loli. A Loli é de 400 anos, pelo amor de Deus, para de tratá-la como criança. Alguns aí são facilmente enganados por um roxinho bonitinho, mas... Não esqueçam de que essa coisinha aí, deixou todo mundo na mansão morrer das últimas vezes, lembra? Ah, Mar, mas essa cena aí foi fofinha. Bora crescer, tem que ser mais bonitinhas com ela. A questão é que ela não é floxy shape. Tudo bem, agora que ela tá aliada ali com o Subaru, fez um contrato com ele, pelo menos ele, ela vai proteger. Mas ela não é nenhuma santinha, não. O pessoal faz mó dramão pra ela, tá? Ah, coitadinha da Loli de 400 anos, ah, pelo amor. Mas tudo bem. De qualquer forma, depois de um dramarão enorme aí, por isso que eu não quis comentar esse episódio pra todo mundo, porque eu ia ficar só resmungando, olha só o tempo que eu já gastei resmungando aqui. Mas vocês já pegaram o que tá aí, pelo amor de Deus. De qualquer forma, ela finalmente fez um contrato com o Subaru lá, depois dos dois ficarem dando círculos na mesma coisa, repetindo as coisas um pro outro por um século. E aí, o protagonista ganhou mais poderes, porque agora ele tem um contrato com o espírito. Então ele pode usar as magias dela. Então lembra que tinha prometido que o protagonista ia ficar mais forte na temporada? Então, aconteceu. Ele ganhou aquela mão, que ele não pode usar muito, porque ele se arrebenta todo quando usa, é. Alguns podem estar pensando aí, pô, Marco, que poder inútil? Sim. Mas, ele pode usar pra emergências, e agora ele ganhou essa personagem aí como aliada, como espírito vinculado a ele, o que é muito melhor que o poder anterior, e não arregaça ele todo quando ele usa. Então agora ele ganhou um power-up melhor, eu diria. De qualquer forma, ele intervém aí no final, ele e a Beatriz aparecem lá, alguns acharam essa cena particularmente engraçada, sim, ficou bonitinho lá, no caso da interação entre ele e a Beatriz, é bem engraçada. E, bom, ele usa os poderes dela, pra se livrar dos coelhinhos ali. Embora, a Emilia, ao meu ver, se ela usasse os poderes, que ela usou no passado, ela poderia ter congelado todos os coelhos ali, sem grandes problemas. Então, ao meu ver, o autor só deixou aí o Subaru roubar o clímax final, porque a Emilia, teoricamente, poderia ter resolvido sozinha. Ela ajudou, inclusive, ele lá, quando ele formulou o plano pra derrotar as criaturas, e a Beatriz resolveu lá, de uma vez por todas o negócio. Foi um clímax, ok, eu diria, o da primeira temporada. O clímax que finalizou a história, eu achei particularmente muito mais emocionante. Inclusive, a direção dele chamou muito mais atenção, a animação, realmente, eu achei um negócio bem superior ao clímax final aí, dessa segunda temporada. Eu achei bem mais fraco. Inclusive, nem tinha muita tensão. Nesse episódio final, foi mais um negócio levinho, do que um negócio tenso, realmente. ao meu ver, o clímax melhor da segunda temporada, pra mim, foi a luta aí, do Garfield. Aquilo foi bem legal. Na verdade, aquele episódio, como um todo, foi bem legal. A run também, contra o Roswell. Ficou bem legal. E, bom, depois disso, vem o fechamento da coisa toda. A Beatriz, lá falando, que ela vai se tornar o número 1 de Subaru e tal. Então, interpretem como quiserem, mas ela descaradamente quer que ele ligue mais pra ela, goste mais dela do que da Emília, o que vai ser bem difícil. São duas temporadas, gigadíssimas, aí atrás da Emília, 50 episódios. Ela quer reverter esse negócio? Bom, de qualquer forma, falando da Emília, sim, teve aquela cena. Vai ela conversar com o Subaru lá e, pelo amor de Deus, no caso, vai me soltar essa. Ah, não. Meu Deus, uma segunda temporada inteira e essa vai ser a cena que não vai sair da minha cabeça, porque, pelo amor de Deus, nossa senhora, Emília. E ela tem o quê? Mais de 100 anos? E não sabe como se fazem bebês. Nossa senhora, é a cabeça de uma garotinha de, sei lá, tipo, 8 anos de idade. É muita inocência, minha nossa senhora, porque eu só imagino alguns pensando inicialmente, lá antes dela explicar, no caso, por que ela estava achando que estava grávida. Alguns acham que ela estava grávida mesmo e aí achando que ela traiu o protagonista, alguma coisa aconteceu. Mas ela falou nosso filho, então, nosso bebê, então, por causa dessa possibilidade é remota, mas eu acho que alguns pensaram rápido, meu Deus, ela teve um filho contra a pessoa, ela traiu o protagonista. Então, ou os dois mandaram ver e eu não estou sabendo também, seria uma possibilidade. Alguns podem ter pensado que elfos, nesse mundo, engravidam de forma diferente também, ela não estava falando sério. Então, meu Deus. Na verdade, teve mais uma cena para mordar nesse episódio, porque a cena final, ela de novo me solta uma dessa. Eu pensei que o protagonista iria se surpreender quando ela fala isso, mas não, ele já está acostumado com a inocência dela, que no caso, nem tem segundas esperanças ali do que poderia rolar, no caso, quando ela chama ele para o quarto dela. Deus do céu. Então, tá, beijos geram bebês. Meu Deus, e o punk, na verdade, aparentemente, é quem ensinou isso a ela. Dá até um brilhinho ali no cristal, no caso, como se ele estivesse rindo da cara do Subaru, do que ele ensinou para a Emília. Nossa. Meu Deus. Bom, de qualquer forma, essa cena aí foi a mais icônica do episódio. Eu sei que teve outras e tal, mas nada se comparou a essa, porque eu vi esse negócio e eu voltei, e eu... não dá, tipo, ficou engraçado, se eu concordo. Ficou muito engraçado, tipo, eu tô rindo até agora. Já passou um dia que eu fiz esse episódio. Então, tudo bem. De qualquer forma, segue aí. E todo mundo vai batendo o Roswald lá, porque ele fez caca e tal, quase matou todos eles e ficou tudo de boa depois, mas pelo menos ele fez aquele negócio lá que obriga ele a não poder trair mais eles, então pelo menos não vai se repetir. Porque se não tivesse aquilo, eles confiassem nele e tudo mais, ah, eles seriam muito otários, honestamente. Então, ah, ele apoiou um pouquinho na bochecha, apoiou foi pouco. Então, a cena de novo ficou mais engraçada que qualquer outra coisa. Na verdade, esse episódio, desde o começo, o clima dele é bem leve. Dá aquela sensação de que já tá tudo de boa e tal, não tem mais grandes desafios aí. E bom, tem o baile aí também com a musiquinha da Bela e a Fera, não sei se alguém notou, mas tinha uma parte da música que lembrava muito a música da Bela e a Fera aí. Curioso. E bom, teve o protagonista lá finalmente virando o cavaleiro da Emilia. Então sim, ele conseguiu finalmente criar uma relação que ele é meio que namorado da Emilia, né? Porque ele se declarou pra ela e ela meio que aceitou. Então, se terminasse com um beijinho de novo, já ajudava. No caso, dá aquela impressão que sim, são basicamente amantes a partir de agora. Mas pelo menos o protagonista evoluiu aí e conseguiu finalmente se declarar pra garota que ele gosta e conseguiu algo em troca porque ele se declarou na primeira temporada também e não adiantou qualquer coisa. Ela aceitou a declaração dele dessa vez e ele também virou o cavaleiro dela e dançou com ela também. Essa é a linha que encerra. Então, foi uma temporada legal. Teve um desenvolvimento aí da coisa toda. Pô, Mark, mas foi lento. Pois é, eu falei que ia ser porque eram bem menos volumes em comparação à primeira temporada pra adaptar. Isso causa, obviamente, um ritmo bem mais lento. E foi legal ver a história avançando um pouquinho aí, principalmente pro protagonista, por causa do romance dele, quanto aos poderes dele, quanto aos mistérios desse mundo também. A gente teve um avanço relativo aí. A Emilia teve um bom desenvolvimento de personagem, parou de ser aquela chorona e tal, que quebra por qualquer coisa, então ficou mais forte. Alguns até zoaram, que foi muito rápido, porque foi meio que de um dia pro outro. Ela mudou completamente a psique dela, mas ainda assim, pelo menos a gente teve uma evolução por parte dela também, que era um negócio que resmungava de briseira há um tempão, a gente sabe. Eu não aguento mais o Subaru salvando a bunda dela. Quer dizer, eu vou ter que aguentar mais um pouco, porque não vai ser a última vez que acontece. E bom, pra quem nunca viu o ReZero e viu esse vídeo inteiro, sei lá porquê, sim, eu recomendo o ReZero. É um CK com uma pegada bem diferente, embora tenha os seus clichês, com certeza, ele não foge de todos, mas foge de alguns. E bom, embora tenha o protagonista que me irrita bastante com frequência, principalmente a personalidade dele, ele ao mesmo tempo tem heroínas muito legais, a Akidona dessa temporada, eu adorei. E você tem mistérios muito interessantes também e cenas marcantes que você não esquece mais, tanto na primeira temporada, quanto nessa nova. E a direção, que é muito competente, ajuda mais ainda nisso. Então, embora não seja um anime que eu goste de tudo, é um anime que me entretém bastante e que me dá vontade de continuar assistindo. Então, aguardemos aí pelo anúncio da terceira temporada. Eu acho que rola, provavelmente, até ano que vem. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dêem o like, compartilhem, inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoiem o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.